E uma notícia muito triste que chega direto lá do Alto Sertão do Estado é que um raio matou oito vacas e um bezerro na comunidade Benção de Deus na saída do município de Souza para o lastro. Vamos ver agora o relato de um morador lá da comunidade que mostrou tudo o que aconteceu. Gente, boa tarde, boa tarde meus amigos. Olha o tanto de gado que o raio matou essa noite aqui em Chico do Barro. Olha aí. Olha aí, um, duas, três, a bezerrinha. Olha aí, foi um raio essa noite aqui, viu? Aquele vizinho é estalto, filho de aminhão. Olha aí, olha aí. O raio essa noite. A tru voada todinha deu aqui essa noite. Olha aí, arruma. Olha aí. E foi um raio, viu, negado? Perigoso. Olha o tanto aí, ó. O ato aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o estalete de gado morto. Que cena triste. E a gente destacou ainda durante essa semana a ocorrência, né, de raios durante toda essa semana no Sertão do Estado, no Cariri também. Por isso que a gente reforça por aqui, pessoal, os cuidados. Quando começar a chover, você perceber a ocorrência de raios, é bom se abrigar em um local seguro, nunca embaixo de árvores ou em locais abertos. A gente viu aí, esses animais estavam no pacho, um espaço aberto, por isso que ficaram muito mais vulneráveis, né? Sertão que segue com chuva, né?